Magalhães Rojão Magalhães Rojão De Coração Hoje é um dia de sol Alegria de chopé Nos D.T. de verão Vem, Magalhães Rojão Cadá a senha com o Poulon De Coração Oh, chefe Que vivia lá na roça com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem Magalhães Rojão, traz a senha, pulmão E tem decoração, hoje é um dia de sol Alegria de chocó, meu dever de verão Vem Magalhães Rojão, traz a senha Alegria de chocó, meu dever de verão Vem Magalhães Rojão, traz a senha Vem Magalhães Rojão, traz a senha Vem Magalhães Rojão, traz a senha